Qual é o metal para assassinar? Necessina! É assim, nessa batalha eu vou te faltar mesmo muito respeito porque eu não sou teu amigo Se teu intestino é grosso, quem sou eu para ser fino contigo? Eu vou partir o teu esqueleto Tu não tens recurso para me enfrentar porque reprovaste direito Eu vou deixar tua filha de patas para o ar Eu vou te matar com granada e o Barcelona vai ficar só aí a olhar Eu tenho a alma toda negra Um dia desses fui na igreja e na hora de comer o pão de Cristo levei também manteiga Vou ter que te mostrar que eu sou o meu rei do extermínio Eu vou te bater, depois vou bater todos os teus amigos até o teu grupo sanguíneo Niga, te falar um pouco da tua realidade Nas sextas-feiras tua prima sempre vem tomada mas ela não entende nada de eletricidade Niga, eu toco, me abraza Mas se queres mesmo me mandar bife, você que nem tem frango em casa Não sabes o que eu posso fazer? Eu sou do gome no mundo e consigo dar veneno no rato do PC Isso não, a batalha é uma hora de ver o que você aprenda Você diz que tens casa própria, porque que usas biquíni de renda Pra não fazer frente nessa batalha você não tem bagagem Só tem os eletrofão doméstico, quem você é pra rodinar selvagem Eu já fiz muita gostaria, não sei se eu já te falei Eu deixo a pata numa cega porque eu gosto de play Que a batalha já fiz caiona Que a batalha é suaícia Não, é sua mãe Por que a batalha é sua mãe que me chama, é minha mãe Qual é sua mãe? Qual é sua mãe? E a porra Essa mic até me tem cida Na próxima vez vemante mais manipulativo Seu feio viesse do macaco porque meu pai me disse que i ti amo a velha do macaco Seu feio cá na boca Seu macaco Posso me querer aqui, tentar dar barras que não tem nada Monegues, vou chamar monegues sem barra Mas só para ele te dar barra Vou te mostrar que eu sou 5K Monegues cala Estou bom com o seu brugueto Sempre que você me vê, faz fugir do neto Caste por um rato, seu coelho Ouvi dizer que me me faz de bue Não me me faz de bue Tudo que você me velaste, é só se fazer bue E cala essa boca, testa um pouquinho de bue Pois no meu botão cansa que não tem nada a ver, é mil e quinhentos Não brinca comigo, puto, te dou quinhentos Eu sou 5K, o único animador te dá quinhentos Meu filho, eu te disse o coca O coca é fazer a tua mente, porque a tua mente está celebral Vou fazer uma lavagem celebral, cala tua boca, seu coelho Já ouvi que você mora na quinhentos O que eu não ajudava a andar Também malé que eu tô na alma disse quinhentos Cala essa tua boca, filho Pois me roubar, compra na quinhentos É que eu vi